bom olá pessoal bem vindo eu sou dan hop já sabe já deixa aquele like no vídeo sim se canal que nosso mister baro está chegou na se acabou nesse instante a chegando é falta menos um minutinho isso aqui vamos dar uma olhadinha no que é interessante aqui ó está aqui em plutão belezinha vou dar uma olhadinha lá e queria convidar você já tá cheio de gente em convidar você para a nossa live hoje vai ter um evento especial na live tá não é sorteio evento você passando da minha live vai ter um evento explico melhor entra no meu link da minha live você vai poder ganhar escolher em ganhar cinco reator ourokin ou cinco catalisador beleza é agora eu tô na live tá eu vou fazer bem cedinho essa live especial vou começar agora hoje na manhã mas só vale hoje sexta-feira tá então se você vê esse vídeo no sábado domingo infelizmente não dá participar mais tá é só para quem estiver participando hoje da live e aí eu coloco os detalhes para vocês os links tá deixa eu pegar o link aqui aqui no botar fixado tem um link da gente deixa eu pegar aqui o link do da twitch aqui ó tá aqui ó nosso link da twitch beleza tá bacana aqui das 18 23 horas mas hoje como vou fazer esse evento especial pode colocar nossa live vizinha aqui que eu estou online beleza agora 11 da manhã cola lá aqui beleza seguinte vamos lá feito o convite vamos lá fazer né ver o que aqui temos nosso mistério barro tem nossa alegria olha lembra gente o evento não sei que vim no sábado não dá tempo de participar tá é só hoje é só hoje na sexta-feira sextou como nosso barro sextou opa bom seguinte na semana nada esse mod só vem aqui da gente então você tem que pegar aqui ou isso aqui é diferente hein isso aqui eu não tenho em não tenho que isso aqui é nesta skin uma sentinela será indistinguível das sentinelas aéreas que cercam e atingem as torres olha é uma skin né vou comprar ó diferente né é mais que é mais que é mais que sente nela é mais que sente ela vamos ver onde vai funcionar bom esse modzinho aqui de pistola beleza só vendo mister barro só tem um isso aqui também gente ó uma dica o pessoal costuma vender por platina também tá se quer comprar mais de um dois eu não sei quanto custa mas é tem um valorzinho legal vai você quiser revender show a esse aqui de pistola poucas pessoas usam ainda mais que é ó eu pego fácil não precisa pegar no barro é senão também se também não de corte rapaz é só de corte letra agora e esse aqui pelo que entendi também ó só vai no barro porque assim eu costumo não vender mod já então eu pego um então com certeza que também também no barro da gente então esses dois mod aqui além de ser no barro vale a pena comprar um ou dois a mais a vender no futuro show aqui umas roupas e skin que eu mais gosto das naves essas prateada aí você pode poste para tirar aqui com a cor fica vermelho amarelo fica bonito isso aqui acho legal eu acho mais bonito isso aqui tá pode ver que também tem aqui ó show né isso aqui as cenas da catacumba pra que serve a cena gente você vai ali no perfil do seu personagem vai ter tipo uma máquina fotográfica isso aí você quiser fazer thumbnail e meio fazer uma telinha fundo de tela com o personagem preferido tá é basicamente isso show sugatra eu não tenho isso aqui é um bibelôzinho vou comprar vou comprar mas não é tão caro é um negocinho do enfeite das suas armas milita gente aqui outro bastão caraca bastão o barco ficou com coisa diferente nova em alguma coisa diferente nova eu vou acabar pegando só para poder ter uma coleção a bônus de crédito então a semana passada já teve né gente mas custa 40 platina então se você quiser aproveitar né só que aí que tá porém 40 platina mas quando você vende os itens desmancha ele eu acho que vai dar mais ou menos isso hein aí tem um conjunto que eu achei interessante para você colocar uma frame de você que você tá iniciando ó não é tão caro 185 ducati né só para você não ficar com o personagem pelado né ó tem a ombreira peitoral e tem também aqui ó no pé show aqui tem a sony core que é uma arma que eu não uso muito mas é uma mais legal de jogar vai ter uma skin pra ela só skin tá gente aqui já são ó aqui já são né aqui já são armas pra você subir maestria e tem a glaxon veio a glaxon tenet né se não me engano vou estar falando entre hoje e amanhã com vocês tá então temos aqui leve 11 certo e tem aqui essa glaxon leve o 12 beleza a temos aqui uma caixinha de decorar sua nave hoje as coisas que quiser tem um terceiro outra caixinha aqui também mesma coisinha até um país tem um praio pedido aqui embaixo em olha só isso aqui que coisa feia rapaz tá tudo lixo né rapaz o bairro foi lá no lixo 14 aí faltou tô vendendo um trapo velho aí caraca nem lavou o trapo rapaz que coisa mais vergonha tem quem gosta né rapaz vai saber né bom aí temos uma skin pra sua gara né ah tem interessante não é das piores não é né quem se vende a ducati isso aqui gente você pode decorar sua nave também tá eu tô decorando lá eu coloquei num cantinho lá fiz tipo um guerra nas estrelas lá mas na conta verde não coloquei nada não aí tem rapaz o bairro trouxe coisa olha só esse trapo aqui fica bito com essa aqui hein rapaz eu não sei qual que é pior tem quem tem gosto né se quiser aí 450 ducati opa a sentinela cara vou comprar só porque eu achei diferente não para colocar nele para o personagem aqui temos também para escopeta top ó isso aqui gente né contra os corpos isso que é bom para você colocar na sua na sua fantasma aqui areia dinários belezinha a jornada e aqui a efêmena mais meio bococo acho que essa daqui vou aproveitar deixa eu comprar isso aqui ó deixa eu vender alguns itens como você vende item gente você vem aqui ó acha a maquininha tá uma vulga cara não tô nem vendo a maquininha aqui ó são as maquininhas aqui você vende itens que você tem prime por ducati vou colocar aqui ó preço de venda chovei e tudo vale tudo vale platina da gente você pode comercializar esses itens só que eu vou tentar pegar uma coisa que não é muito não olhe a lei vizinho não pode não rapaz isso aqui eu aceito e ducati a parte essa grave aqui eu acho mais dois platina se não valer mais hoje está cada bp desse imagina você pega vende por ducati sem pesquisar na dúvida pesquisa a gente não vai vendendo aí não o cari se vende duas cariças voltou do valt isso aqui não cronin também não eu não vendo a freme que eu faço bastante é evento o pessoal na live né me condi pode ser duas eu quero só dois dois ó quase ducati pronto o bico não vai patina e só fantasma vou vender três fantasminha né tá disponível aí vou vender aqui beleza aí vendi por me deu zucati só para comprar aquela asinha lá e vou comprar também a asinha aí que eu falei que eu tinha lá cadê o bastãozinho ou então vou comprar comprar aqui isso aqui eu não tenho porque eu vou colocar nosso coração e aqui a nossa asinha dúvida sentinela você deve colocar essa asa com isso aqui acontecer 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 só pra gente fazer um filho pode mostrar aqui ó comprar vou lá na nave talvez funciona quer dizer se eu ver ainda funciona isso aí no hélio será que no hélio ele deixa colocar aqui vamos ver se eu pegar o hélio aqui vamos ver se eu pegar o hélio prime aqui o hélio só eu tenho esse aqui é o hélio que eu acho que deve dar se eu pegar um outro talvez o nautilus será que deixa eu ver a aparência o corpo a deixou olha bonito né corpinho dele tá aqui e anexo máscara na máscara não ó a máscara dele e rapaz que eu da doida tem longo é maldito não pode passar aqui não aqui você caça um pelo longo aqui ó dá a gente beleza enquanto eu vou matar esse pelo longo maldito está aparecendo aqui tá tá aí o bichinho bonito aí ó show de bola deixa aqui no vídeo espero você lembrando espero você na nossa live vizinha valeu porque até a finalzinha do vídeo lembrando evento especial para você participar desse evento só na sexta-feira hoje tá então com a nossa live vizinha aí tem um link no comentário fixado aí falou deixa aqui no vídeo até mais valeu tchau